O Dente de Leão O Dente de Leão O Dente de Leão Pelas ruas e pelas casas A palavra sendo proclamada A cidade transformada Pela palavra Palavra de Deus A vida plena Que Jesus Cristo nos deu A palavra é água viva Que rega a vida Renova a esperança Atrás as boas novas Do reino que virá Mas já está aqui De porta em porta De cidade De cidade De uma bíblia em cada casa De uma bíblia em cada casa De porta em porta De cidade em cidade com a Bíblia em cada casa. Coração daquele que se quebranta.